O assunto agora é o sarampo. No Vale do Aço, autoridades em saúde estão preocupadas com parte da população das maiores cidades do colar metropolitano, que teria baixado a guarda frente à imunização contra a doença. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde em Coronel Fabriciano, o percentual de crianças vacinadas contra o sarampo ficou abaixo da meta. O índice negativo pode ser percebido nas unidades básicas de saúde no Vale do Aço. Nesta, em Ipatinga, por exemplo, na fila de espera para a sala de vacinação, não há procura pelas doses de sarampo. Devido a doença já ser parcialmente erradicada, acredito eu que seja essa percepção de baixo risco da doença mesmo. Em Ipatinga, de acordo com a Secretaria de Saúde, pouco mais de 8 mil crianças entre 6 meses e 5 anos de idade foram vacinadas contra o sarampo. O número está bem abaixo da meta estipulada pelo Ministério Público, que é de 95% do público-alvo. Durante a campanha realizada no mês passado, 58% do público-alvo compareceu às unidades básicas de saúde. Embora em Ipatinga não há casos registrados da doença, é importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2016, o Brasil passou a registrar nos últimos anos o avanço da doença em todo o território nacional. Inicialmente, ela traz alguns sintomas respiratórios, manchas elevadas na pele, avermelhada, febre. São sintomas que podem, dependendo da gravidade da criança, ser imunossuprimida, pode levar até a óbito. Os pais ou responsáveis podem procurar os postos de referência para atualizar o cartão de vacinação dos filhos, mesmo fora da campanha de multivacinação.